Carnaval acabou, muita gente está querendo retornar aos treinos, mas está meio perdida. Então, vou dar 10 dicas para você retornar aos treinos e alcançar seus objetivos. Se liga aí! Tem muita gente que chega na academia e diz Ah, eu quero emagrecer, quero ganhar massa muscular, eu quero definir tudo de uma vez só. Então, as coisas são feitas por etapas, não é assim do dia para a noite. Então, primeiro, vamos estabelecer prioridades. Aí sim, passamos para as outras etapas. Fazer um check-up médico é importante para saber como estão as suas taxas bioquímicas. E assim, a gente vai poder trabalhar em cima disso também. É uma questão de saúde, é uma questão de saber como está o seu corpo. Além do mais, ele vai avaliar suas dores e seus problemas para poder te encaminhar para um especialista que você ir tratando enquanto está no seu processo de treinamento. Vai te fazer render muito bem. A treinamento é imprescindível para quem está treinando. Não adianta você seguir os treinos maravilhosamente bem e comer mal. Não existe nenhum treino que sobreponha uma má alimentação. Então, é importante você seguir um plano alimentar feito por um profissional da área da nutrição. O educador físico vai traçar todo o seu percurso até o seu objetivo. Ele que vai te levar com eficiência e segurança onde você quer. Não adianta você querer treinar só, inventar treinos de internet. É tudo individualizado, feito especialmente para você, com o seu objetivo, com a sua situação atual. Então, procure o acompanhamento de um profissional da educação física. Defina um horário para treinar. É fazer com que o seu corpo entre em disciplina. Ter um compromisso consigo mesmo naquele horário marcado. Você vai criar um ritual onde você vai se arrumar, vai preparar todo o seu material. Você vai se organizar, vai se alimentar e vai partir para o seu treino. Quando você treina em horários muito alternados, termina com que o seu corpo não se adapte tão facilmente. Então, procure um horário fixo. Procure sempre encaixar na sua agenda um horário para você. Isso é importante. Escolha uma modalidade com que você se identifique bem. Quando nós escolhemos uma modalidade que nós não gostamos, nós tendemos a faltar. Fazer ele sem nenhum prazer e termina por não dar nenhum resultado. Quando você se identifica com alguma modalidade, seja qual for, sendo um exercício físico com que você sai de casa ou nem sai de casa, mas gaste calorias com prazer, você vai terminar tendo um rendimento espetacular. Seja dança, natação, vôlei, futebol, basquete, musculação, crossfit, o que for. Sendo muito bem acompanhado, você vai ter sim um rendimento e se você gostar da modalidade, melhor ainda. Após definir que modalidade você vai fazer, tenha seu material de treino. É importante você chegar no seu centro de treinamento e, ah, vou treinar boxe, vou pegar lulas emprestadas, óculos de natal sem emprestado, chuteira emprestada, então tenha seu material próprio. E assim você vai começar a dar valor no seu treino. Ah, comprei aqui uma chuteira, então agora eu vou sim treinar, porque, poxa, gastei dinheiro com essa chuteira e já é uma motivação. Querendo ou não, é uma motivação. Quem está sim no plano alimentar, vai planejando demais carregar a sua comida com você. Por exemplo, eu uso essa bolsinha térmica para carregar a minha alimentação, então sempre que eu estou com fome, eu já tenho melhor comida, tenho um horário fixo para comer e não vou recorrer às opções que tem na rua, que não são tão legais assim de seguir. Então, para quem está treinando e quer alcançar seus objetivos mais rápido, organizar sua alimentação é imprescindível. Treinar com um parceiro de treino é muito bom porque ele vai te incentivar a não faltar e deixar de enrolar. Ter um ou mais parceiros de treino vai fazer com que você falte menos e se motive mais a ir treinar. Vai criar aquele laço social, você vai ter mais afetividade com o que você está praticando e assim você vai ter mais gosto cada vez mais para treinar. Se não tem parceiro de treino, mas quer treinar só, eu estou deixando aqui uma playlist de saúde e inspiração para você, com músicas que eu aposto que vão te motivar bastante e você vai treinar muito mais espalgado. Se você gostou desse vídeo, acompanhe nossas redes sociais, se inscreva no canal Saúde e Inspiração e bons treinos! Inspiração e bons treinos!